Tem um pneu demais, Júlio, desculpa, o que temos é o pneu para todos lá, e um pneu de graça, e ruim, e boa, e tal, o que não tem é informação, o que não tem é jornalista fazendo mediação. Mas aí nós temos aquela mania de achar que nós temos que tutelar o ouvinte, tutelar o telespectador, nós temos que dar educação, dar cultura, dar condições de ler livros, dar formação, para que ele tenha condição de filtrar o que é dito, nós vamos tutelar, Claro que não, justamente, justamente, o que nós temos que oferecer ao ouvinte, Júlio, são fontes diversas que tragam as versões de todos os fatos, é isso que nós estamos fazendo. Todo jornalismo é edição, não tem como colocar todas as informações que tem disponível, tem que editar, a edição já é uma opinião. Então deixa eu colocar claro... Deixa eu só um parênteses, eu terminei o segundo bloco dizendo o seguinte, que há coisas concretas que podem ser feitas para democratizar a mídia no Brasil. Quais são elas? Democratizam, por exemplo, através da verba de publicidade. O governo federal, eu tenho uma revista há 17 anos, uma revista feita no Porto Alegre, é a única revista fora de São Paulo a tratar de comunicação. Eu nunca, em 17 anos, já passei por três ou quatro governos, não é só deste governo que está aí, nós nunca recebemos um centavo de publicidade do governo federal. Enquanto isso, nos últimos dez anos, a Rede Globo, que é tão, se fala tão mal da Rede Globo, ela recebeu quase seis bilhões. Por isso que ela é a grande Rede Globo. E a Recorre recebeu um bilhão e meio. Quer dizer, então, começa democratizando a verba de publicidade. Que aí tu vai ter a possibilidade que o Celso possa ter um jornal de bairro, possa ter um jornal de uma categoria, possa ter um jornal comunitário, para se sustentar. Porque não, entendeu? Então, começa por aí. Outra coisa que eu acho que é prática, uma das, um dos, acho que é um dos primeiros capítulos aqui da Lei de Meios da Argentina, eu acho maravilhoso isso aqui, que não pode... Tem uns que me perguntaram, tem uns que me perguntaram, gente. Não, eu fui editar, eu fui ler, eu leio, eu leio. Mas isso é boa mesmo, não é boa mesmo. Não pode ser para ser concessionário de TV agora na Argentina, e eu acho que no Brasil tinha que ser, não pode ser magistrado, não pode ser legislador, não pode ser funcionário público, nem militar, ou pessoa da área de segurança em atividade. Mas isso já está na nossa lei? Isso já está na nossa lei? Sim, isso já está na regulamentar. Então, aplicar. Essa já está na nossa lei. Vai no Maranhão, metade das concessões estão na família Sarney. Tá, mas deixa de ser claro mesmo que a gente precisa fazer uma distinção entre mídia impressa e mídia eletrônica. A mídia impressa é, você tem o teu jornal, eu escrevi um livro, passei dois anos e meio trabalhando nesse livro. O Direito Humano à Comunicação, que foi lançado agora às seis e meia aí na Feira do Livro, pela democratização da mídia. Então, eu tentei passar tudo. Na mídia impressa, você vai dar a tua opinião, vai argumentar, vai trabalhar. Isso tudo é teu direito na revista e tudo. Agora, os meios de comunicação eletrônicos, eles são uma concessão. Então, a gente precisa ter cuidado, que você não pode dizer o que você quer nos meios eletrônicos. Você vai fazer o que nos meios eletrônicos? Vai fazer o que se chama de verdadeira comunicação. O artigo 121 da Constituição diz que a comunicação deve ser educativa. Só que ninguém parou para pensar o que é educativo. O que é educação? Educação não é dar respostas. Educação é fazer a pergunta para fazer a pessoa pensar. Se não acontece, o Fábio Contra Comparato diz aqui uma coisa fantástica. Se a liberdade de expressão se exerce pela mediação necessária dos meios de comunicação de massa, esses últimos não podem, em estrita lógica, ser objeto de propriedade empresarial no interesse privado. Porque se eu sou dono de um meio de comunicação eletrônico, a rede de televisão, e esses monopólios como existem hoje, só eu posso dizer o que penso, como penso, quando penso. Não pode. O jornalista não é para isso. O comunicador, Paulo Freire, no livro Extensão ou Comunicação, ele distingue claramente que comunicação não é você dar notícia, não é você passar notícia. Comunicação é você estabelecer uma relação dialógica com alguém que sabe alguma coisa também. E fazer a pergunta para fazer com que ele comece a pensar. Esse é o comunicador. E não aquele que enfia a goela abaixo a opinião dele em cima dos outros. Então, não existe, na verdade... Mas eu acho que até nas perguntas que tu vai fazer. Mas selecionar as perguntas, tu já está dando opinião. São perguntas libertadoras. Eu faço essa pergunta, eu não faço aquela. Pergunta, sem dúvida. Eu aciono esse botão, eu aciono aquele. Claro que sim, juro a opinião. Não, a pergunta é aberta. Então, ele vai trazer, mas não é ele? Ele vai trazer as pessoas que digam as várias opiniões. E ele não vai dar a opinião dele. Porque você vê... Nós estamos dando opinião aqui. Em estrita lógica. É, em estrita lógica. No momento que eu tenho um meio de comunicação à mão, e só eu posso falar, evidente eu digo o que eu quero. Que comunicação é essa? Não é comunicação. Agora, nós estamos falando aqui. Agora, nós estamos falando aqui em forma de pergunta. Estamos questionando. O contraditório está aparecendo aqui. A grande estratégia educativa é fazer a pergunta, não é? Então, os nossos espectadores que estão nos ouvindo, e devem ser muitos, devem estar... Ah, nunca pensei nisso. Vou pensar. Nunca pensei nisso. Eu não sabia que um meio de comunicação à mão não pode ser dono, que tem uma concessão. Então, quando eu digo que o fulano é dono da rádio, não é. Só que está no popular já. Ele é alguém que tem um serviço temporário, ele tem uma concessão temporária, 10 anos para a rádio, 15 para a televisão, para quê? Para prestar um serviço. Que serviço? Fazer o povo pensar. Ajudar o povo a pensar. Nos Estados Unidos, por exemplo, Júlio, os serviços de televisão, vamos pegar a rádio de televisão, não cumprem, por alguma razão deixam de cumprir a lei. Ou, por exemplo, excede a audiência. Porque lá nos Estados Unidos, não posso exceder a audiência. Eu não posso ter mais de 30% de audiência. Não é do número de propriedade, de audiência eu não posso ter. Excediu 30%. O que faz o FCC, que é o órgão regulador na adiante? Tira do aro. Tira do aro. Por quê? Porque esse serviço incide sobre a consciência nacional. É diferente, entende? É diferente. O jornalismo de opinião, o juristismo imperímico, é o jornalismo do século XVIII. É o jornalismo do século XVIII, de debates, de informação, etc. Esse jornalismo, felizmente, está superado. Nós continuamos. Eu sempre digo, eu sou anacrônico, eu sou um jornalista de opinião, eu sou um chardista. Eu sou anacrônico dentro do jornal. Agora, a base do jornalismo tem essa natureza. E a base da comunicação, porque nós não estamos falando só do jornalismo, nós estamos falando da comunicação. A comunicação é a mesma coisa. Não é possível nós reduzirmos a cultura brasileira ao eixo Rio-São Paulo, com um sotaque único, com um olhar único. Qual é o resultado disso no Brasil, essa estrutura de radiodifusão no país? Qual é o último grande movimento cinematográfico que o país teve? Qual é o último movimento musical que o país produziu? Qual é o último boom de literatura que nós produzimos nos momentos? Ou seja... Mas aí vai também da forma como se faz o investimento público. Quando se faz o investimento público e se libera 6 bilhões de reais para a Ivete Sangalo fazer um show em Slade Incentivo, pô, eu estou sinalizando que o Gaiersky quer publicar o livro dele e não tem 10 mil reais. Júlio. Entendeu? É assim também. Daniel Hertz já nos dizia, quando surge a Rede Globo, a forma que o dinheiro público brasileiro entrou para organizar esse modelo de economia que hoje é citado como uma grande empresa vencedora, a quantidade de dinheiro público que entrou e a quantidade de dinheiro privado ilícito que entrou através do... Continua entrando, né? E continua entrando. Então, é isso que nós temos que mexer. É isso que nós temos que mexer. Para possibilitar, inclusive... Mas não para tutelar... Nós temos que dar condições para o ouvinte, para o telespectador, para o leitor de... Isso. E tudo não é qual a nossa opinião. Cotejar A e B e aí sim formar a sua opinião. Mas para isso ele tem que ter cultura, ele tem que ter acesso à informação, acesso a bens culturais. Exato. Aí o governo dá 10 milhões de reais de isenção fiscal para o Circo de Solé. E o Circo de Solé cobra 300 reais por um preço. É verdade. Não está um absurdo isso aí? E aí tu quer fazer um livro. O Gaiaz quer fazer um livro. Precisa de 10 mil reais para imprimir o livro? Não tem. Tem que democratizar. Então, começa por aí também. Os meios de financiamento da mídia. Se a Rede Globo recebe meio bilhão por ano, o governo federal vai dizer o quê? Desculpe, Júlio. O financiamento da mídia brasileira, ele se dá em parte pelo dinheiro público. Você tem razão. Você tem razão. Parte, ele tem que se democratizar. O problema não é esse. O problema é o financiamento total, que não é privado. O problema é a estrutura que impede o surgimento de... Seu favor, eu acho essa lei aqui maravilhosa. Só que nós temos que ter alguns paradoxos para resolver antes disso. Muitos paradoxos. Nós temos muitos. Paradoxos e interesses. Interesses para resolver. Interesses. Inclusive políticos. Vamos falar sobre esse assunto depois do intervalo no programa Mobiliza, que hoje discute a democratização da comunicação. Não sai daí, nós voltamos já com o último bloco e ainda as dicas de filmes e livros dos nossos convidados. E estamos de volta com o Mobiliza de hoje, que discute a democratização da comunicação. Daqui a pouco, os nossos convidados vão dar sugestões de filmes e livros sobre o tema do nosso debate de hoje. E você pode interagir com a gente pela página no Facebook. O endereço é facebook.com.br mobilizatv. Nós falávamos aqui nos blocos anteriores sobre a concentração de alguns grupos nos veículos de comunicação. Professor Pedrinho, o senhor acha que essa lei de meios da Argentina vai garantir efetivamente o acesso de novos grupos sociais na direção desses veículos de comunicação? Ou esse monopólio ainda vai perdurar por muito tempo? Bom, o primeiro processo do Clarim, veja como eles são inteligentes. É constituir seis diferentes empresas. Quer dizer, eles já querem se apropriar, fica uma, né, com aquilo, e mais cinco das outras. Agora, de que maneira que eles vão conseguir isso? Não sei, porque a própria lei tem mecanismo de tentar evitar. Aqui no Brasil também. Há uma lei que não diz que determinada pessoa não pode ter tantos. Só que eles põem no nome dos tios, no nome dos sobrinhos, no nome da avó, no nome da irmã. Então, eles têm, de fato, uma enormidade de meios de comunicação. Eu acho que aí, em parte, sim, eu acho que vai ajudar, agora depende da sociedade civil começar a se organizar. Sindicatos, as organizações cooperativas que estão começando a se organizar. Eu estava agora em Brasília e tinha grupos das cooperativas argentinas dizendo, não, nós vamos poder dizer a nossa palavra. Inclusive cooperativas de comunicação. Eu acho que, em parte, isso vai favorecer, sim, ao menos, não vai ficar esse escândalo de apenas um grupo dizer tudo o que quer, quando quer, como quer. Agora, Shredder, que mecanismos legais poderiam impedir o monopólio dos veículos de comunicação? Essa concentração em pequenos grupos? Bem, os Estados Unidos são muito práticos. Ou seja, o monopólio e o oligopólio nos Estados Unidos é impedido da seguinte maneira. Quem tem TV não pode ter rádio, quem tem rádio não pode ter jornal. Na mesma área é jogável. Ou seja, a propriedade cruzada caracteriza o monopólio lá nos Estados Unidos. Essa é uma forma, entende? Essa é uma forma. Ou então um número de, um número X de veículos ou de pontos econômicos, que eles estão chamando na Argentina, que também é uma forma interessante. Só que aí exige um Estado fiscal, um Estado que vai investigar se aquelas pessoas exatamente são os donos ou quem são os donos. E punir com a retirada de concessões. A retirada de concessões, como existe, eu sempre digo, não é na Venezuela que acontece. Os Estados Unidos acontece o tempo todo. Ou seja, não cumpre a lei, punir com aquilo que está previsto na lei. O que eu acho que nós dá conta, e esse é o grande debate, é possível ou não é possível regulamentar a lei, a liberdade de expressão? Eu acho que isso é um debate completamente, do ponto de vista filosófico, completamente esquizóide. Por quê? A liberdade, qualquer que seja, só é possível ser regulada. Ou seja, eu só posso ser livre se há outra liberdade e alguém não entra sobre a minha. Então, é preciso, para exercer liberdade, constituir regras de convivência, regras de... E esse é o debate. No Brasil, é uma posição tão arraigada contra qualquer tipo de regulação, que qualquer mecanismo, inclusive para preservá-los. Por exemplo, eu tenho dito que esta lei que está sendo apresentada como uma lei de iniciativa popular não nos serve porque ela não incide sobre a convergência. Se há convergência, que está ocorrendo agora, ou seja, que é as empresas de telefonia, eu tenho citado isso várias vezes, as empresas de telefonia estão entrando no negócio da rádiofusão. E se entrarem no negócio da rádiofusão mesmo, vão quebrar a rádiofusão brasileira. Porque é desproporcional a força e é desproporcional a lei que as rege. Uma pode ter 100% de capital estrangeiro e a outra 30%. Isso é justo? Não é. Então, não é só do ponto de vista de reorganizar, do ponto de vista do direito e essa diversidade que o Pedrinho tanto reafirma e é absolutamente necessária, do ponto de vista da democracia e da cultura brasileira. Também do ponto de vista da existência da rádiofusão brasileira, do ponto de vista comercial, inclusive, do modelo de negócio, se não tiver algum tipo de proteção, como tem em outros setores. Setores econômicos têm isso, a agricultura tem isso, os serviços de saúde têm isso, todos os setores têm mecanismos de proteção. Bom, na comunicação nós teremos que ter, porque senão a rádiofusão, seja ela comercial, seja ela pública, seja ela comunitária, desaparecerá frente a esses novos gigantes que chegam, muito fortes e sem nenhum compromisso, nem mesmo histórico.